Música O MIMEC, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Taunicamp, recebeu em setembro a palestra do professor Luiz Davidovich, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema foi os desafios da reforma do ensino nas universidades brasileiras. Os pontos principais que nós elencamos têm a ver com a diversidade das instituições de educação superior, a necessidade de diversificar essas instituições, de modo que elas atendam a diferentes vocações regionais, a diferentes vocações de seu corpo docente. Poderíamos ter instituições mais voltadas para a pesquisa, outras mais voltadas para a formação de professores, outras mais voltadas para fins profissionais, exclusivos, formação de engenheiros, formação de técnicos, etc. Então, esse modelo diversificado é adotado por vários países do mundo e ele permite uma inclusão social mais importante. Se nós olharmos o panorama nacional das universidades, é frequente encontrarmos, por exemplo, uma carga horária excessiva. Frequentemente, o estudante tem que seguir nove cursos por semestre. Isso é inviável, é impossível. Não se pode dizer que o estudante aprende alguma coisa seguindo essa carga horária. De fato, resta pouquíssimo tempo, praticamente nenhum tempo, para cursos eletivos, para acelerar, por exemplo, o estudante que é muito bom, ou para dar uma ajuda especial aos estudantes que têm dificuldades. Eu acho que uma das condições é reduzir drasticamente a carga horária de cursos obrigatórios, de modo que os estudantes possam substituir cursos por percursos individualizados, como ocorre nos Estados Unidos, como está ocorrendo na China, como ocorre em vários países que querem ter uma universidade à altura da nossa época, à altura do contemporâneo. O palestrante defendeu também a interdisciplinaridade. Querer que o estudante, no mundo atual, saia da universidade ultra especializado é querer formar estudantes que, no momento mesmo da sua formatura, já estão desatualizados. Então, nós defendemos maior flexibilidade curricular, uma formação básica muito boa e uma possibilidade de transmitir aos estudantes a ideia de inovação, mais que inovação. Eu acho que tem uma palavra melhor que essa, que é invenção. possibilitar que nossos estudantes inventem, que imaginem. E você, para imaginar e inventar, não basta ter uma formação especializada. Você precisa saber o que está acontecendo em várias áreas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto